Estamos de volta, até ligado o caminhão treme-treme Uma missão um pouco difícil, não sei se ele vai conseguir Mas antes de falar sobre ela, deixa eu visualizar um negócio aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Olha como o bicho treme, mano Pera aí, vamos lá Estou procurando aqui, rapaziada Não vai rolar O que acontece, eu vou estar levando combustível para resgatar o Resgatar o Braddock lá em cima E eu já queria, já fazer, já com esse resgate Já levar, deixar uma cisterna de combustível Aqui, pronto, é isso aqui Porque eu tenho combustível aqui nele Mas eu queria deixar uma cisterna lá em cima onde eu vou deixar Para não ter que ficar fazendo essa viagem toda vez E já tem uma cisterna que eu deixei lá na fazenda Eu ia até usar ela, mas é o difícil acesso da fazenda Se eu colocar, está até dormindo o cara ali Se eu colocar Se eu chegar com o treme-treme lá na fazenda Ele vai entalar lá, porque ele não consegue Então eu vou tentar levar essa cisterna lá em cima Para deixar para o Braddock Certo Eu vou comprar aqui Tudo isso Para poder Como pode dizer a palavra Facilitar no serviço Porque tem bastante serviço lá Então eu vou ter que deixar uma cisterna lá Senão vai ser muito ruim Não vou conseguir concluir Vamos deixar essa cisterna lá em cima Só estou com a dúvida se essa cisterna está cheia Eu acho que ela está cheia Está verdinha ali Deixa eu dar uma olhada aqui Rapidão Vou colocar em reabastecer Deixe o tanque do combustível E implementação está cheia Show Só para tirar dúvida Então deixa eu mostrar para vocês aqui Que fica mais fácil Vamos lá Estou aqui na Na empresa Eu vou Todo esse trajeto aqui Que eu fiz Com Com o Braddock Tudo isso aqui É uma estrada bem difícil Porque o Braddock está aqui Ele está estacionado aqui Ele aqui Por que eu estou vendo por aqui Tem um acesso para a ilha de Drummond Então eu vou deixar uma cisterna aqui Já de combustível Porque trampo que eu vou fazer Para esses caras aqui Eu já deixo o combustível aqui Certo? Tem que fazer essa estratégia Então bora Aqui é um bitrem quase É um bitremzão praticamente Bora lá Só que o meu caminhão É o seguinte É um caminhão que Um caminhão que Tipo assim Ele não tem um sistema De Deixa eu ver Eu tenho que abrir mais aqui Beleza Ele não é um caminhão Que tem um sistema 4 né Então ele Ele sofre mais né Esse é o famoso caminhão Treme treme É o apelido que eu dei para ele Na moral Porque aqui Mano Eu estou carregando Combustível Né mano Nesse jogo Para as coisas dar certo Tem que fazer umas estratégias Antes de você fazer um frete Já tem que Desenrolar Algumas situações Adiantar algumas situações É o que É o vídeo de hoje É a primeira vez Que eu vou de bitrem Num terreno mais difícil Eu estou torcendo Que eu consiga Concluir essa viagem Eu estou fazendo ela Mas eu não tenho certeza De que vai dar certo Né Mas precisa ser feito Não tem outra opção Tem que fazer isso Aqui minha dúvida é Né mano Treme treme Ele não é um caminhão 4x4 Então tipo Eu gosto de vir sempre Por aqui ó Com o pneu em cima Desse Barranquinha aqui Se ele cai para lá Ele começa na entalada Aqui eu tento ir um pouquinho Mais embalada Né rapaziada Vamos lá É isso Aê tiozão Em direção A montanha Olha como ele treme Esse caminhão É muito engraçado Passando pela região Da Da represa Né Ó Treme demais Bora Levar combustível Lá para o Braddock Lá Vamos lá Rapaziada E eu vou ter que fazer Algumas substituições Aí mano Que negócio tá O próximo trampo Se vocês olharem O meu caminhão aqui também Se vocês olharem aqui É o trabalho mais chato Que é Trabalhar com madeira Né Os próximos fretes Que é dar ajuda na ilha Histórias médias Histórias médias Histórias médias Vou tentar fazer Esse trampo Não posso dizer a palavra Parecido com esse aqui Eita pipoca Dá a quicada aqui Bora subir a serra Né mano Eu tô torcendo Que ele não engate Num atole Algum lugar Ele tá mais pesado E ele não é próprio Pra essa atração aqui Né Mas o que tem pra hoje É ele Então bora Vou começar a iniciar A subida Né Eu lembro que Tem uns pedaços aqui Meio estranho Véio Já começamos aqui Já hein Nossa véio Não para não Não para não Senão você atola Atolou Tô falando Ainda bem que tem esse Guincho aqui Véio Senão Véio É em seus problemas Entendeu? A pegada por esse Essa atração E os pneus Que eu uso Por enquanto Não tá liberado Aqui Não chegou As encomendas Dos pneus Pra Andar no terreno Mais acidentado Né Ele tá cheio Né mano Os dois tanques Estão bem cheios Esse caiu Ó Moralzinho aqui Porque esse terreno aqui É meio estranho A estrada Né Ela é muito Ela é muito Ela é bem destruída Né Vamos aí Na moralzinha Aí ó Ninguém disse que ele não puxa Né mano Aquele trechinho Que eu tinha Ó Eu não posso abrir muito Né mano Porque ó Fizou alguma ribanceira Brava aqui Subiu Vamos fazer um negócio aqui Aproveitar e tirar uma foto Pra fazer a capinha Né Tá ligado Que eu gosto de fazer No início aqui Nossa Pronto Bora Vê não Como é que é Ó a estrada Vê Vou dar uma moralzinha aqui Que o bagulho tá louco Será que ele vai subir ali? Vou dar um trancão aqui Bravo Ali Imaginei mano O tamanho do Degrau aqui De pedra E ele afundou já Olha que maravilha Bora Subiu Aí rapaziada Nossa aqui Ia ficar uma foto Ainda mais louca ainda Eu gosto de tirar As fotinhas Registra No alto da montanha Bora Agora vamos continuar Agora sim Para pra tirar foto A moralzinha aqui Que o bagulho é louco É assim Como ele é tração Só traseira Ele é meio que bruto Ele não Nossa Véi Moralzinha né Nossa Véi Olha o terreno aqui Se não bastasse Maravilha Já deu uma entalada Aqui Vou ter que jogar Mais pra fora Vai filho Sai daí Vai filho Vai daí Porque a cisterna Ela vem né A parada é ele Não tem nada Pra ponto de fixação Aqui mano Ele não pode Entalar aqui 1,2,3 Arregaçar Vai 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 Pipoco Vai Vai Tá indo Rapaziada Tá indo Vai Vai filho Vai filho Vai que dá Vai que dá Nossa, velho Tô jogando pra fora da estrada pra ver se ele desentala, velho Ó, que merda, mano A B aqui ali tem um pouquinho de dor de cabeça Aqui não tem ponto de fixação, mano, aqui Os buracos, não tá nada aqui, viu, mano Nossa, velho Pera aí, velho Agora Nossa, entalou bravo aqui, rapaziada O negócio não vai agora, nem pra frente, nem pra trás Olha que merda, mano Onde eu me fazer aqui, ele tá pesado, velho Tem uma estratégia que eu uso Que talvez eu vou ter que usar aqui, né Não é o mais correto, mas Vou tentar mais umas vezes aqui Vou dar ele de Beleza, não tá indo nem ferrando Talou de vez aqui Olha que merda É isso Deixa eu fazer um negócio aqui Vou desengatar o implemento, certo? Vamos ver Agora não deu certo Nem na constante tá indo Puta merda Pra que nem talou num lugar que ferrou, velho Até pra resgatar ele vai ser treta Deixa eu ver Aqui não Deixa eu fazer um negócio Caramba, que ferra aí tem, mano? Aí não tem nenhum ponto visível Por isso, tá vendo? Esse é o campo de ação Tem uma árvore ali, mas não vai Bom, tá entalada a bagaça Não tem como Deixa eu ver aqui Ele entalou de vez Entalou de vez mesmo Ele até se mexe um pouco Mas vai muito combustível Vou desligar aqui E meteu de um jeito Vou lá buscar meu outro caminhão Que eu tenho Esse é 4x4 Vamos lá Vamos resgatar o treme-treme Lá naquele barranco Ele não é pra resgate Mas vai ser o resgate Porque o O bradol que tá Sem combustível Vamos fazer, né? Deixa eu ver as ferramentas que tem A vantagem desse caminhão Que ele é um sistema Ele tem um sistema 4x4 ali, né? Sistema em todas as trações As quatro rodas ali, velho Bora Pelo menos eu tenho combustível, né? A vantagem de deixar um caminhão com combustível É isso, né, velho? Eu posso usar os dois tipos de tração com ele, né? Acho que é bom ter alguns caminhões à disposição Que, mano É normal dar ruim Nessas viagens, velho Aí sempre vai precisar de um resgate Vamos lá Esse caminhão que eu tô dirigindo aqui Eu apelidei ele de tanque Esse caminhão aqui Ele é sinistro, mano Eu fiz muito trampo com ele Esse foi o único caminhão Que eu atravessei a represa Enquanto eu cheguei na pedreira Atravessando pela represa Foi com esse caminhão aqui Foi o primeiro caminhão Que entrou dentro da pedreira Esse caminhão é embaçado, mano Ele é um monstro E aí eu vou ter que trocar Eu vou dar uma olhada, né? Vou ter que trocar esse Não é a cabine que fala Esse sistema de trabalho dele Pra carregar a tora Vou ter que ir lá na empresa Lá trocar Não vou conseguir fazer os trampos Ele é o mais indicado, né? Porque ele carrega bastante peso, né? Ele é 4x4 Vamos lá Desentalar o treme-treme, velho Estamos chegando já Aqui está no sistema normal, tá vendo? Não estou usando o 4x4 Depois eu vou ativar Estamos chegando já no ponto, ó Olha a moralzinha aqui O problema é isso, tá ligado? Dá uma olhada na situação Ele ficou travado bem Num ponto onde é a pista Então eu vou ter que ir pelas pedras ali mesmo Nossa, já está encostando Vou ligar o sistema aqui Pronto Ixi, mano Barranco aqui O pneu está escorregando, mano O único defeito desse caminhão aqui É porque os pneus dele ainda é de rua Você vê que nesse trajeto, ó Eu estou tendo a dificuldade de virar Porque o pneu, ele derrapa na terra E escorrega, entendeu? O caminhão tem força O problema é Ó, está vendo? Escorrega para cá Peraí que eu vou ter que fazer uma manobra perigosa aqui Peraí Vou dar uma ré aqui Que o bobo está louco Vou ter que abrir mais para cá Jogar ele mais para fora Não vai ter outro jeito Vou jogar em cima das pedras aqui, ó Aí Torcer que ele entre nesses pedaços aí, ó Ó Ó Ó Eita, deu certinho a manobra, hein, rapaziada Ah, pipô Deixa eu ver onde está Essas pedras vai dar dor de cabecinha Mas não dá para passar por elas Ó Olha isso aqui Olha isso, rapaziada Está lambendo o tanque aqui Encostando praticamente, olha lá Nossa, mano Olha que merda, velho É Passei Agora vai rolar o resgate, né, mano Mas olha que é a vantagem de um caminhão ser 4x4 Ele não Ele não Enrosca Ele não fica preso tão fácil Pronto Acho que agora eu consigo Puxar o treme-treme dali Vamos lá Já ganhei Eu fixei o Aqui o cabo, ó Está vendo? Eu fixei o cabo Já aperto aqui, ó Ele já puxa, certo? Mas eu vou jogar ele para cá Não tanto Porque tem uma Baita de uma ribanceira aqui Olha o perigo Da Da Do resgate aqui Opa, opa Vou soltar aqui Que ele está fixando Ele está querendo tombar Não vai dar certo Vai tombar O treme-treme aqui Ou a dor de cabeça vai ser maior Caramba, velho Que bagulho louco, hein, mano Tem umas situações bravas aqui É, tem uma ribanceira brava aqui Merece uma foto, né? Merece uma fotinha Eu falei que não ia tirar mais Mas eu não contava que Iria entalar, né, velho Pronto Bora agora fixar de novo Aí ele fixou no centro Parece, né? Então bora Vamos ver se vai dar certo agora Na moralzinha que eu, mano Eu não sei Eu estou pisando aqui Mano, eu estou pisando muito pouco Não é que não tem força, não É que eu estou com medo De tombar o treme-treme ali, velho Ele não está garantido ali, mano Eu não sei o que está acontecendo ali, velho Você está louco de um jeito ali Que está bravo, hein, mano Começa a ribanceira aqui, velho Pera aí Vou soltar de novo aqui Que eu vou fazer outro bagulho aqui Está difícil o resgate aqui, hein, mano Tem que ser bem cauteloso aqui Senão vai todo mundo para o saco aqui Nesta ribanceira Aí Vai, filho Tá fazendo efeito, hein, mano Caramba, está nem se mexendo Caramba, mano Vou dar um tranco aqui, eu acho Vamos ver se ele dá um Um, dois, três E agora Aê Nada A pipoca O negócio afundou de um jeito Vou dar um tranco aqui e puxar de uma vez Um, dois, três E agora Um, dois, três Vai Aê Está indo, rapaziada Está indo Vai, 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 vai Vai, vai Sai, sai Sai Sky Minha cachorra Acho que eu estou falando com ela, velho Ela fala Vai, 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 vai Aqui E ela está, tipo Pulando o meu golo, mano Mano, se eu conseguir dar um tranco, velho Vou soltar o guindaste de novo Um pouquinho mais para frente O problema é que até o meu atolou aqui, velho Que, que de acho é isso, velho Nossa, rapaziada Nunca aconteceu isso com o tanque, não Mano, afundou até o tanque aqui, truta Não, não Aí ferrou, velho Vou fazer um bagulho aqui diferente Mas vou desatolar o tanque, né, velho Aí Vai, bateu, mano Tem jeito Pelo menos um Caraca, o bagulho está Ó, show Porque se eu jogar o guindaste dessa ponta direita do treme-treme Vai dar ruim que ele vai tombar, mano Mas eu tenho que tirar o meu tanque daqui também Porque é a única opção que eu tenho Vamos lá Nossa, aí começou a chover para ajudar, velho Vamos ver Vamos tentar um bagulho que eu não queria tentar, mano Vai, 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 vai Está quase, filho Vai, filho Caramba, o negócio está bruto, rapaziada Ó Trabalho está bravo, hein Caramba, consegui Nossa Vamos ver se sai agora Ó E, rapaziada Vamos tirar o treme-treme daqui Primeiro Primeiro Nossa, rapaziada Por alguns segundos Por alguns segundos eu falei Cara, não vai dar certo Vai dar ruim Nossa, você é louco Pronto Resolvido Vou estacionar ele para cá agora Vou jogar ele para cima do barranco aqui Para poder passar com o treme-treme e seguir viagem As pedras aqui As pedras aqui Ferrando tudo Vamos fazer um sistema aqui Bora Então foi resolvido Isso aqui Que treta Que treta mesmo Bora Vamos seguir viagem Caramba, rapaziada É isso Está aqui engatadinho Bora É isso, né É o caminhão de apoio, né Normalmente O meu caminhão de apoio E resgate É o É o outro lá, né Meu Que é o Braddock Mas Na situação Eu não tinha o Braddock Porque eu estou indo abastecer o Braddock Então pensa na No B.O. Que tal Mas tudo isso Vamos lá Antes de esperar Que o treme-treme Ia travar em algum lugar Eu lembro que o terreno Não era muito bom Bora Seguir viagem Ele é meio doido, rapaziada Ele enverga Para lá e para cá Ele não é muito confiável, né Mas A gente só Não tem muita opção, né Deixa eu sofrer, hein É isso Eu só não fiz um negócio Eu vacilei Eu sempre esqueço isso, né Podia ter abastecido O tanque ali, né Mas eu acabei esquecendo No alto da montanha, filho O bagulho está como A serra aqui É, árvore no meio do caminho Vamos desviar a árvore aqui É, mano Estamos subindo a serra, rapaziada Eu trabalho ali, mano Eu falei, mano Eu falei, não acredito Que vai ficar entalado Dois caminhões, velho Eu ia ter que pegar Um outro caminhão Que está na outra cidade Eu acho Eu não tenho outro caminhão Aqui nessa cidade Eu ia ter que fazer Deslocamentos, velho Tipo assim Viajar com o treme-treme É, mano Tem que ser meio que Na velocidade Não dá pra ir Seguindo muito devagarzinho Porque se parar no barro A roda afunda E aí lasca tudo Foi o que aconteceu comigo lá Aquele trechinho chato aqui, ó Tem uma inclinaçãozinha aqui Braba Pode aturar aqui, não É que aqui, ó A inclinação Você viu que levantou ali? Ele levantou também Do implemento aqui, ó Não tem muito o que fazer, rapazes Se parar ali Vai atolar, velho Ele danifica um pouco o caminhão Mas A gente consegue seguir viagem Certo As pedrinhas aqui Esse trecho também Tem uma ribanceira aqui, ó Ó Bora Nossa, mano Barulho Que cadabrava aqui Ai, filho Não trava, não Nossa, mano Travar aqui Ela lasca tudo, hein Aqui Não tem muito o que fazer, hein, mano Ai, 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 ai Olha o perigo aqui, ó Olha que merda Por não ter aberto tanta curva Olha o perigo, ó Tá vendo A cisterna? Vou dar uma ré na moralzinha Nossa, velho Olha o perigo, mano Eu vou voltar, né Melhor do que Tombar ela Tá na moralzinha Não pode cair no barranco ali Se cair no barranco Não volta mais Pra cá Bem pertinho daqui Ai, caramba Olha lá Tem um escorregando também Aê E pronto Caramba Quase se cair Abre um pouquinho Vou jogar aqui Que não vai cair, não Cara, se enroscar aqui Esse caminhão Não sei se ele sai Aqui, ó Tem logo um implemento Aqui no meio do caminho Caramba, mano Tem um super buraco Aqui, velho Ó Vocês estão entendendo O que está acontecendo aqui? Nossa Vou ter que ir no guincho aqui O bagulho caiu no buraco Ó Ó a cisterna Ó a cisterna Ó lá Nossa Ainda bem que o Implemento Ele fica tão Acabou o pneu dela Não caindo no mesmo buraco Nossa O bagulho aqui é louco Esse terreno, rapaziada Aqui o negócio Rola pra você, mano É bruto É bruto Tem que ser meio doido ali, mano Senão não vai, mano O combustível balançando Até umas horas É isso Nossa Passamos Caramba Será que gasta combustível Que eu saí com ele Tanto cheio, hein Bora Tamo subindo Tamo chegando É, mano Muito legal, hein Que top Não imaginava que poderia subir Com o treme-treme Aqui nesse alto da serra Mas Não tinha outra opção, né, rapaziada Não tinha muito o que fazer, não Aqui tem que ser na base da estratégia Senão, mano Volta umas trocentas mil vezes O frete É Que cadinha Ei, caramba Tamo chegando Faz uma malzinha aqui Ela não Chegou no endereço, né Quase Vanguelinha Eu implemento ali, ó Parece Parece É, mano Eu achei aqui, ó Uh Chegamos Caramba É aqui, ó Shellbox Chegamos, rapaziada Vou trazer o combustível aqui Deixa eu parar aqui rapidão Que top, hein Merece um registro de fotógrafo Fotografia Que chegamos Para resgatar o Braddock E a chuva não para, né, mano O bagulho é louco Chegamos, rapaziada Para aqui na portaria, né, mano Ó É, é isso Ele está ali Então não demorou Bora lá abastecer Chegamos na fita Entrada dos caminhões Olha o Braddock lá na esquerda É, rapaziada Vamos trazer combustível para o Braddock É, rapaziada Tomou como, pesadão, mano Uhul De bitrem aqui, mano Vai Bagulha moralzinha aqui, né, mano Porque aqui O espaço aqui não é tão grande, né E o Braddock já está ali com Um implemento ali, ó Vou parar ali do lado ali Com a cisterna ali É, mano Chegamos com combustível Agora o trampo vai continuar É isso Abesteceu É ele aí Ó o Braddock aí Vamos colocar combustível no Braddock É isso, né, mano Aí, ó Abastecer Ah, vamos lá Reabastecer É isso Pronto Já está abastecido o Braddock já Olha ele aí Vamos estacionar agora O Esse implemento de combustível aqui Vou colocar esse implemento aonde? Deixa eu ver Vou colocar ele aqui, ó Na frente Porque ele não vai atrapalhar muito É isso Olha ele no cantão Vou colocar ele ali Do lado daqueles Vou deixar ele ali Do lado dos containers Porque aqui, ó Pode ser que eu coloque Algumas mercadorias aqui, ó Olha o bonito aqui Esse trecho aqui, mano Eu gosto muito Desses bagulhos, rapaziada Eu briso muito, rapaziada Vocês não estão ligados Pensando em uma brisa brava Pronto, vou deixar aqui Vou ficar um pouquinho mais pra frente, né Deixa eu ver se ali tem espaço Ali tem uns canos Tem que fechar a cisterna aqui E se atrapalha muito Deixa eu ver se ela tá ali na frente Ah, aqui tá bom É isso Vamos desengatar Certo? Então é isso, mano Conseguimos fazer a missão Ah, deixa eu só fazer um esqueminha aqui Porque essa cisterna vai ficar aqui, né E aí o treme-treme Tá com pouco combustível Então eu já vou abastecer ele Aproveitar também, né Ó, imprimir essa cisterna Pronto Ah, e dá pra abastecer Esse aqui eu tenho também E aí Vou fazer o trampo duplo aqui, ó Pronto Sobrou 914 aqui na cisterna Que eu tô deixando E no treme-treme tem bastante Porque normalmente o treme-treme É o que vai ser mais usado, né Ele tá Que tá aqui em movimento, né Vou deixar a cisterna ali Com 900 litros aqui É isso Essa foi a missão Certo, rapaziada? Essa foi a missão concluída com êxito Conseguimos trazer ali, ó Combustível pro Braddock Que tá ali à direita Ali ficou a cisterna Ali, ó Deixei a cisterna de combustível Pra que Quando eu for fazer outros trampos Já tem uma cisterna pronta De combustível ali Pra não faltar Eu tinha que realmente Fazer essa viagem E no próximo vídeo Segue a viagem Porque Temos os carregamentos De toras Então vocês vão acompanhar Toda mudança De troca de De implemento Troca de carroceria De todos De alguns caminhões Pra poder fazer esse trampo De toras médias Que é a ajuda pra ilha Então esse vai ser o próximo vídeo Não se esqueça Se inscreva no canal Segue nas redes sociais Facebook É Night Rider Brasil E também No Instagram Night Rider Brasil Também Tem várias fotos Vai acontecer de ter muitos Contextos Inclusive nessas redes sociais E aqui Na Twitch Também Me siga E é isso Até a próxima Estamos Já 481 inscritos Rapaziada Só essa semana Foram 15 inscritos Muito legal Quero agradecer Vocês novos inscritos Dá curtida Compartilha Pra chegar a mil Pra poder esse canal Crescer, crescer E pra futuramente Conseguir fazer Umas promoção legal Pra vocês inscritos Tá bom? E até a próxima É nóis Tchau 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 Obrigado.